Olha isso pessoal, Duque de Caxias, Parque Paulista. Não temos água, olha o nojo e o lixo que o pessoal daqui de Parque Paulista, Duque de Caxias vive. Ainda tem coragem de votar no Austin Reis de novo. Entra político, sai político, sem contar. Olha isso. É isso aí, o abandono. E o pessoal ainda volta de novo no Austin Reis. É uma pena pessoal, mas a nota zero vai para vocês que votaram nele.